Mal saíram as assinaturas dos Pro Players aqui do Major 2021 de Stock Home e já tem craft. Esses são os primeiros crafts que eu consegui rastrear, tá? Uma carabesca dourada com 4 Simple Gold 2021, que tá 500 reais na Steam. E uma carabesca dourada com 4 adesivos do Nico. Esse aqui tá um pouquinho mais caro, 800 reais na Steam. Teve também um craft aí dessa Desert Eagle Blaze com 4 Nico dourados. Mas o que eu quero discutir com vocês é o seguinte. Eu não gostei desses adesivos dourados aqui. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Vou falar porquê. Bom, o primeiro motivo é, eu não gostei do fundo. Todo mundo amou esse fundo dos adesivos dos times, porque o fundo é transparente, né? Acho que a única vez que eles tinham feito adesivo com fundo transparente tinha sido lá em 2014 e nunca mais. Só que quando foram adicionadas aqui as assinaturas dos Pro Players, essas vieram com um fundo aí da logo do time do player personalizado com o estilo do adesivo. Então o adesivo Paper é a logo bem simplesinha. O adesivo Gold é a logo em preto, com alguns detalhes ali que lembram a Dragon Lore dourado. E o fundo do Gold é praticamente a mesma coisa do holográfico, só muda, que é um pouquinho mais dourado. Eu gostei bastante das assinaturas holográficas. Essas daqui estão de parabéns. Mas vamos falar sobre os adesivos mais caros, vai. O cara gastou quase 4 mil em adesivos pra fazer isso, uma skin que nem ficou tão bonita. Vamos dar uma rápida olhada no adesivo de Cracol 2017. Foi considerado pelos colecionadores o melhor adesivo de assinatura dourados aí de campeonatos. Esse aqui que a gente tá olhando custa 4 mil dólares. Dá pra entender o preço ser tão caro, porque realmente a assinatura tá bem dourada e o fundo tá bem dourado. O que faz sentido num adesivo Gold. Esse adesivo de 2021 ficou muito estranho, porque o fundo não é dourado. Então não passa essa sensação de skin rara, skin cara, como esse adesivo, por exemplo, de Cracol 2017, que tem o fundo realmente dourado. Parece realmente que tudo tá dourado. O segundo adesivo dourado do simple mais caro, por exemplo, Boston 2018. A mesma pegada. Assinatura dourado, fundo dourado, resultado, adesivo caro, 2 mil dólares. Mais um exemplo, Berlim 2019. Olha só que porcaria. Resultado, hoje esse adesivo não valorizou muito. Me parece que dessa vez, eles pegaram essa referência de London 2018 pra assinatura. Porque pra mim, parece que a assinatura não tá muito dourada, ela tá misturada com branco. E aí, o fundo, eu não entendi, mano. Pra mim, o fundo foi onde eles erraram. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí pra mim. Mas, pessoalmente, eu prefiro quando a skin com adesivo dourado, assim, tem o fundo dourado também. Eu acho que fica muito mais completo o craft na skin, fica muito top. E aí, o fundo, eu prefiro quando a skin com adesivo dourado, assim, tem o fundo dourado também.